Olá, eu sou a Inês e você vai fazer hoje uma receita muito gostosa, muito leve, muito prática para qualquer horário do dia que é de uma panqueca sem farinha. Acredite que ela é ótima. Vamos fazer? Vem comigo! Na nossa receita são 50 gramas de queijo ralado, eu gosto de usar o queijo parmesão, são dois ovos inteiros, uma colher de chá de fermento químico para você fazer a massa que você tempera com sal e pimentinha do reino a seu gosto. O recheio você escolhe, eu vou usar cream cheese, salsinha, um pouquinho de salsinha picada e tomate cereja. E essa é a nossa receita completa. Os ingredientes é só misturar. Nós vamos temperar com a água, com a água e com a água e com a água. Com um pouquinho de sal e pimenta do reino a gosto. Presta atenção que o queijo, normalmente o parmesão, ele já é mais salgadinho. E eu já estou preparando uma frigideira antiaderente. Essa é uma frigideira que eu gosto de fazer essa panqueca porque ela deixa a panqueca massa fininha. Então escolha uma frigideira que ela tenha um tamanho para ficar massa fina. E se quiser pode dar uma ajudazinha com um pouco de azeite, um pouquinho de manteiga, isso é a gosto, tá? Vamos lá? Alibui bem. Aqui eu coloquei um pouco de azeite que eu acho que dá um sabor gostoso, completa. Já estou no fogo baixo porque ele tem que ficar bem cozidinho. E agora eu vou acrescentar a nossa massa. Fácil, rápido. E agora eu vou acrescentar a nossa massa. Bonitinho, pouco. Uau! Tomate. Tá vendo isso? Muito simples, muito fácil, uma panqueca. Agora eu vou colocar para ficar bonitão, né? Vamos colocar aqui, olha. E isso é de uma enorme satisfação de sabores. Uma refeição leve que pode ser um lanche, pode ser o seu café da manhã, seu almoço, seu lanche da tarde. Mas o que não pode é ficar com vontade de comer alguma coisa boa. Então, bon apetite! Sabe o que está faltando aqui? O que combina com todas as minhas receitas? Meu H2O. Esse daqui é o limoneto. Eu adoro. Está servido? Eu quero ver você fazer essa receita que ela é muito leve, combina perfeitamente com o H2O, que é sem açúcar e é levíssimo. E eu escolhi o limoneto porque harmonizou com a nossa panqueca sem farinha. Lembra de fazer e me marcar. Gostou? Então aguarde que saíram muitas outras sugestões de receitas levíssimas para você. Gostou?